O esplendor de Portugal Em minhas trumas da memória O Pátio é sempre a voz Dos teus igrejos a voz E até que há-te a vitória As armas, as armas Sobre a terra, sobre o mar As armas, as armas É a vitória a lutar Por os teus igrejos marchar, marchar